Continuando nossa aula de ciências, página 234, nós lemos o texto Você Sabia? Através dele, nós pudemos perceber que o solo pode ter camadas horizontais, lembra sempre, horizontal, assim, as camadas são assim, de cores diferentes. E, através da análise dessas camadas horizontais, é que os pesquisadores descobrem a constituição e a origem deste solo, tá bom? Agora, nós vamos para Você é o Cientista 2, na página 235. Eu vou colocar o vídeo aqui na sequência, onde você vai observar que, além da cor, o solo tem outras características que nós vamos analisar agora, como a composição e a textura. A textura, além do toque, da manipulação, que você pode perceber quando você pega na terra, no solo, nós temos que observar que eles se diferenciam pelo tamanho dos grãos e pelo espaço existente entre eles. E é aí que dá aquela questão da permeabilidade ou não. Assista o vídeo junto com a professora. Depois, nós vamos fazer a leitura da página 236. Vamos descobrir a textura e a composição de alguns tipos de solo, observando diferentes amostras. Na bandeja número 1, nós temos o solo arenoso. E você pode observar a consistência dele, que ele é um pouco áspero, tem uma sensação de aspereza e essa cor um pouco mais clara. O segundo solo é o umífero e ele é bem mais macio. Ele é mais fofinho, mas também dá para sentir pedacinhos no meio desse solo. Mas é diferente do outro, que tem mais areia. Na terceira bandeja, nós temos o solo argiloso. Ele também é macio, mas é uma sensação diferente, porque nesse caso não é argila pura. Ele está solto, mas tem as pedrinhas. Se ele estivesse seco, ele estaria bem duro. E se estivesse um pouquinho mais molhado, seria o pegajoso que formaria a argila fácil de ser moldada com as mãos. Agora, será passado na peneira cada um dos solos. Conforme o item 5 da página 235 do procedimento da experiência, estamos passando o solo pela peneira de trama grossa e, em seguida, na peneira de trama fina, para que você possa observar os materiais que ficam retidos nesta peneira. Observe que em cada tipo de peneira fica um material diferente, conforme a composição do solo. E a trama da peneira, mais grossa ou mais fina. Lembrando que os solos variam de região para região. Preste atenção, porque conforme o tamanho dessas partículas que estão sendo retidas aí nas peneiras, que determinam a composição do solo, é que vai determinar depois a porosidade ou não. Ou seja, se a água vai passar mais facilmente ou vai ficar retida neste solo. E, embora exista classificação desses tipos de solo em argiloso, arenoso e humífero, todos têm a composição semelhante, conforme você pode ver aí o que vai sobrando na peneira. A diferença é a quantidade desses elementos. Uns têm mais areia, outros têm mais pedra, outros têm mais matéria orgânica, mas dificilmente vai existir um solo constituído somente de argila, areia ou humus. Você pode ver aí, ó, se apertar na peneira, acaba passando mais partículas. O solo argiloso, nesse caso aqui da nossa amostra, ele está bem mais macio, ó, forma esses gruminhos, mas se apertar, passa facilmente pela peneira. No caso desse experimento, quanto à textura, um é mais macio, o outro é mais áspero, o outro é mais duro. E quanto à composição, um tem presença de restos de vegetais, o outro tem mais pedrinhas e o outro tem mais areia, conforme o próprio nome já diz. Página 236. Solo arenoso, argiloso e humífero. Nos experimentos anteriores, você verificou que os solos são diferentes quanto às suas características. Por meio delas, podemos classificá-los em três tipos. O arenoso tem aquela cor amarelada, aquela sensação de aspereza e é formado por grãos de tamanho bem maior, que deixam o espaço para a passagem rápida da água. O solo argiloso tem a cor avermelhada, a sensação de dureza quando está seco e pegajoso quando está molhado. E ele pode ser facilmente moldado com as mãos. É uma argila, como se fosse uma massinha. A composição é formada por grãos de tamanho menor, com pouco espaço entre eles e armazena maior quantidade de água. O humífero, que é aquele de cor escura, tem a sensação de maciez quando molhado e pode também ser moldado com as mãos. Ele é formado por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica. Na sequência, teremos também o experimento Você é o Cientista 3, que serve para testar a permeabilidade do solo através dessa experiência. A permeabilidade é a propriedade que permite a água passar ou não por ele. Pense bem, em qual tipo de solo você acha que passará mais água? No arenoso, no argiloso ou no humífero? E por quê? Anote no seu caderno suas hipóteses. Agora, vamos fazer o experimento para verificar se a sua hipótese está correta. A garrafa PET foi recortada ao meio. Em cada garrafa, a base se transformou no copo e a parte superior num funil. Elas foram encaixadas com o bico apontado para baixo e foi encaixado aí o filtro ou um pedaço de papel. Foi colocado o nome, no caso aí está identificando os tipos de solo. E foi colocado também as colheres de solo em cada funil. O mesmo tanto de material em cada garrafa. O papel utilizado pode ser um filtro de café, aquele filtro de papel, ou até mesmo o guardanapo absorvente. Nesse experimento foram utilizados quatro amostras diferentes, mas na nossa apostila indica somente três. Aqui, a primeira garrafa está com o solo argiloso, a segunda com o arenoso, a terceira com o humus e a quarta com brita. Agora, será despejado a água em cada um dos funis. E é interessante você observar a velocidade de escoamento dessa água, ou seja, a rapidez ou lentidão com que ela vai passar por cada um desses solos. É essa velocidade e a quantidade de água que passa ou não que determina a permeabilidade do solo. Espero que você tenha gostado do experimento. olhe a primeira garrafa com o solo argiloso, como passou pouca água. A segunda, solo arenoso, bem mais água. E a terceira, o solo que tem humus, também passou menos água. Tudo isso devido à composição de cada um desses solos. Depois que você observou o experimento, anote na tabela o que você pôde verificar. A amostra do solo. Argiloso, arenoso e humífero. se ficou com água retida ou não, se ele é pouco permeável, se ele é permeável ou muito permeável. E depois, responda junto com a professora as questões. Que solo deixa passar a maior quantidade de água? Página 238, letra A. O solo que deixa passar a maior quantidade de água é o solo arenoso, porque ele possui grãos maiores que deixam mais espaço entre si. Então, a água passa com mais facilidade. Letra B. Que solo deixa passar a água com maior velocidade? Também é o solo arenoso, né, pessoal? E letra C. Que solo retém a maior quantidade de água? Qual é o solo que retém a maior quantidade de água? Letra C. E isso é o solo argiloso, porque ele tem partículas menores que dificultam a passagem da água por eles. Tudo bem? Página 238. Vamos continuar a leitura após o registro. Um solo bom para o plantio de hortaliças deve ser fofo e poroso, o que permite a penetração da água, do ar e das raízes. Poroso é o solo que apresenta espaço entre os grãos que o constituem. Ler. A permeabilidade do solo permite a formação de lençóis freáticos e de aquíferos. Para saber mais, leia o texto a seguir. Água nas alturas. Como as águas que ficam no subsolo formam rios e cachoeiras em montanhas? Você já se perguntou sobre isso? Vamos lá. Chua! Esse barulho no meio da floresta não deixa dúvidas. Tem catarata por perto. Ver aquela água toda caindo é realmente muito bonito. Mas como será que ela vai parar lá no alto? De acordo com o geólogo Reginaldo Bertoldo da Universidade de São Paulo, a água que aparece nas montanhas vem da chuva. Os pingos caem nessas regiões mais altas e vão descendo por entre os grãos do solo até atingir o lençol freático. Geólogo é um profissional que estuda a terra, sua constituição física e sua história. Trabalha com a prevenção de inundações, terremotos e também em perfuração de água subterrânea e obras de engenharia como ferrovias, túneis, metrôs, barragens, entre outras. Cada região tem seu próprio lençol freático. A altitude entre eles pode variar. Em locais onde chove com frequência, esse reservatório está quase sempre cheio e a água transborda mais facilmente para a superfície. As nascentes dos rios surgem especialmente nos vales das montanhas, naqueles locais onde a superfície do lençol freático cruza com a superfície do solo, conto cientista. Estou lendo aí o último parágrafo do retângulo verde em destaque. Veja que conclusão interessante. As cachoeiras enormes que vemos por aí começaram com várias pequenas gotas de chuva que foram se unindo e andando juntas embaixo da terra até virarem grandes cursos de água. Nesta imagem, você pode ver pela legenda, os lençóis freáticos dão origem às nascentes de rios e lagoas. Estou nesta página aqui da apostila. Vamos fazer junto as questões da atividade da página 239. Número 1. Como a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo? Anote a resposta. A água que cai no alto da montanha chega ao subsolo, pois o solo permeável permite que a água vá percorrendo seus espaços vazios até chegar a uma camada impermeável das rochas, onde acumulará, formando uma reserva de água subterrânea. Atividade número 1, da página 239. Como que a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo? Fácil. Pelo que nós estudamos, a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo, porque ela vai passando pelo solo permeável. Vai percorrendo os espaços vazios até chegar a uma camada impermeável de rochas, onde ela vai se acumular e formar a reserva de água subterrânea. Questão número 2. Qual a importância da água subterrânea? A água subterrânea é importante porque ela abastece parte da população, atendendo as suas necessidades diárias de consumo. A outra parte de água não utilizada servirá como reserva para as necessidades futuras. Para casa. Atividade da página 240. Questão número 1. Escreva em seu caderno de casa por que o solo é importante para os seres vivos. Através das aulas de ciências, você já percebeu que o solo ele é extremamente importante para os seres vivos, pois abriga grande variedade de vida, servindo de suporte às florestas e outros ecossistemas. Para o ser humano é fundamental no desenvolvimento da agricultura, da pecuária e na produção de alimentos. Também atua como reservatório subterrâneo para armazenamento de água a ser fornecida à população. Questão número 2. Por que os solos apresentam cores diferentes? Quais são elas? Os solos possuem cores diferentes, como tons de marrom, podendo chegar até preto e vermelho, amarelo ou acinzentado. Essa variação existe em razão da quantidade de matéria orgânica encontrada neles e da presença de substâncias químicas, como carbonato descálcio, entre outros fatores. Atividade número 3. A alface necessita de boa luminosidade, de solo bem drenado, rico em matéria orgânica. Deve ser irrigada com frequência para manter o solo úmido, mas sem que o solo permaneça encharcado. Pode ser plantada em vasos e jardineiras. De acordo com as informações, a alface deve ser cultivada em que tipo de solo? Vamos lá. Solo A, arenoso? B, argiloso? Ou C, umífero? Pense um pouquinho, analise as informações fornecidas aí no enunciado da pergunta 3 e marque a sua resposta. Questão número 4. Relacione os tipos de solo às suas características. Tem letra A, solo arenoso, B, argiloso e C, umífero. Você vai ler as alternativas e vai colocar a letra dentro do quadradinho que corresponde àquela informação. O nome do solo correspondendo à informação da característica daquele tipo de solo. Olha só. Qual solo é escuro e rico em matéria orgânica? O arenoso, o argiloso ou o mífero? Você vai identificar e vai colocar a letra correspondente dentro do quadradinho. Solo composto de grãos maiores, onde a água escoa rapidamente pelos espaços vazios. E a outra alternativa, solo composto de grãos menores, nos quais a água fica retida, formando lama quando encharcado. Você vai colocar uma letra dentro de cada quadradinho, que vai ser a letra correspondente ao tipo do solo que possui essa característica. Questão número 5. Assinale a alternativa correta, classificando o tipo de solo, considerando as características descritas e as imagens a seguir. Letra A. Estrada barrenta, na época das chuvas e com solo duro no tempo da seca. Essa estrada aí da imagem. Que tipo de solo é esse? Arenoso ou argiloso? Marca as respostas de acordo com o que nós já estudamos até agora. Letra B. Tipo de solo muito presente no Nordeste do Brasil, com grande quantidade de areia em sua composição. Olha a imagem aí. Este solo é arenoso ou humífero? Você vai marcar a alternativa correta. Letra C. Solo rico em matéria orgânica. Ele é? Este aqui, ó. Arenoso ou humífero? Faça as análises das imagens de acordo com as informações que nós já estudamos neste capítulo e marque as alternativas corretas. Espero que você tenha gostado da aula e qualquer dúvida, o professor está à disposição no WhatsApp. Até mais!